Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World, vídeo relâmpago mostrando os personagens aqui, faltam agora pouquíssimos, vamos lá, vou mostrar aqui hoje o antepenúltimo, né, vou escolher com carinho, deixa eu ver, o motorista do Jurassic Park, por 10 mil ele tem acesso ao painel da Engen, é esse cara aqui, olha, bela camisa, Fernandinho, sensação, hein, sensação, sensacional, personagem bem simplão aí, que a gente encontra ele lá no Jurassic Park 1, mas aqui a luz tá ruim, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, aqui, ele tem soclinhos aí muito louco, ó, o Ray-Ban, famoso Ray-Ban, bem bacana, não sei porque ele tá com cinto rosa pra combinar com a camisa, meio estranho essa combinação, né, mas tá bom, a gente tá aqui pra julgar, é, bom, vídeo relâmpago é assim, do jeito que começa, já acaba, esse foi mais um personagem, agora só faltam dois pra acabarem os personagens, a gente vai chegar lá, galera, a gente vai chegar a 100%, eu não tô aguentando, ok, essa série aqui que realmente foi mostrado tudo, tudo, né, sem esconder nada, sem deixar nada de fora, é, essa série aí, teve muitos vídeos, só essa série aqui deve ter tido uns 13, olha, tem carro passando lá no fundo, passou um carro lá, ou é um trem, sei lá, me perdi no que eu ia falar aqui, termina o vídeo, valeu, obrigado, rapaziada.